Bem, o presente das nossas relações já é desastroso, porque, como você muito bem disse, nós adotamos uma linha que não é propriamente de alinhamento automático. O Celso Amorim costuma dizer que é de submissão automática, porque não existe da nossa parte nem sequer uma ponderação, algum tipo de autonomia. Nós simplesmente acatamos as diretrizes que vêm de Washington. Isso não tem rendido nada ao Brasil. Ao contrário, vejam vocês, nos primeiros quatro meses deste ano, os únicos países para os quais o Brasil aumentou as suas vendas, as suas exportações, foram a China e dois ou três países asiáticos. Coreia do Sul, Singapur, etc. No caso dos Estados Unidos, foi a maior queda que nós tivemos de exportação. Os Estados Unidos aumentaram muito as vendas para o Brasil, mas, ao contrário, compraram muito pouco do nosso país. Nós vimos que, em troca dessa submissão brasileira, o governo americano tem nos tratado de mal a pior. Deportou os nossos trabalhadores ilegais, algemados em vários voos sucessivos. Agora decretou a proibição do ingresso de pessoas provenientes do Brasil por causa da pandemia. Portanto, tem sido um golpe atrás do outro. E, com isso, nós nos alienamos do mundo. Nós estamos nos auto-excluindo, tanto assim que todas as últimas iniciativas que houve em matéria de tentativa de combate à pandemia, como essa da iniciativa europeia sobre a vacina, o Brasil nem sequer participou, nem sequer foi convidado, porque ele se auto-excluiu. Amanhã, se se desenvolver uma vacina, nós vamos ficar, infelizmente, no fim da fila.